Olá, meus amores! Não, vocês não estão no canal errado, tá? Essa aqui é a Lili, tá bom? Hoje tem vídeo pra vocês! E o que a Lili vai aprontar hoje? Então, antes de eu falar o que eu vou aprontar hoje, eu vou contar uma historinha que dá todo mundo curiosa pra saber o que é que está acontecendo, né? Por que tá falando isso? E por que a Lili está com os cabelos assim, tá? Eu fui desafiada a ficar uma semana, tá? Desde quinta-feira de carnaval a quinta-feira pós-carnaval. Então, fiquei carnaval todinho, ainda bem que foi carnaval, sem pranchar o cabelo. E o desafio era o seguinte, que eu vinha reclamando que eu não conseguia ficar sem pranchar o cabelo e não sei o que, não sei o que. Então, minha colega me desafiou. A gente fez uma aposta. Se eu conseguisse ficar uma semana sem pranchar o cabelo, eu ganharia 4 potes de creme. Eu ia escolher o creme que eu queria e ela ia me dar, tá? E se eu não conseguisse, ela ia escolher uma coisa e eu teria que pagar, tá? Então, o que a Lili não faz por um pote de hidratação, tá? E eu fiquei, desde quinta-feira de carnaval, até hoje, tá? Dia 19 de fevereiro de 2015, com os cabelos assim. É... Eu tentei colocar o cabelo do lado, eu tentei colocar o cabelo tudo pra trás, eu tentei colocar o cabelo prender, eu tentei... E o cabelo, gente, só fica amassado e estarcado de creme. É um quilo de creme. Pote de creme. Depois eu vou fazer a resenha do creme que eu usei, tá? E o cabelo tá assim, eu tô com a tiara, tá? A melhor opção que eu achei pra ficar com o cabelo foi essa aqui, com a tiara, que eu coloco ela bem pra trás, então o cabelo fica assim, ele fica assim. Ou então, com... Ontem eu passei o dia todo com a tiara, só que é daquela de pano que prende aqui, tá? E assim, meu cabelo tá aqui assim, ainda tá lisinho, por causa da Lola, tá? Eu vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Só que o cabelo tá pesado de creme. Eu odeio, odeio com todas as minhas forças, essa transição! Coisa! E o cabelo tá... E depois eu faço um vídeo com vocês da transição. E vou falar um pouquinho da minha decisão. O que foi que eu decidi com esses cabelos. Se eu vou alisar, ou se vai rolar bem que chove. Vamos ver isso aí. E o cabelo ainda tá assim, ó. A parte de cá, eu não sei se é, porque eu faço a touca mais pro lado de cá, ele tá mais liso. E a parte de cá tá bem cacheada, tá? Então, se vocês viram ele ali na rua, estrenhada, que ele estava com o cabelo assim, já sabe que foi uma aposta que rolou entre eu e uma amiga minha, eu e mais duas amigas minhas, tá? E eu tinha que ficar com o cabelo assim durante uma semana, pra ganhar quatro pós de creme. Que é que a mandama não faça por ainda tá só. Tá bom? Então, já matei a qualidade de vocês. E eu ganhei, né? Eu ganhei porque eu fiquei a semana toda com esse cabelo achinho, tá? Cheio de creme. Então, vamos lá, pra nossa resenha de hoje. O que é que eu vou aprontar nesse cabelo? Como vocês sabem, eu já soltei o vídeo, que eu pintei o cabelo de louro escuro. Só que algumas partes do meu cabelo não pegou o louro, quer dizer, não pegou o louro, porque o meu cabelo tá com luzes, e ainda tem umas partes pretas ainda que eu acho que nem. Então, o que foi que eu resolvi hoje? É, eu fui na casa de uma colega minha, eu passei na casa de uma colega minha, pra pegar uma prancha, pra fazer uma progressiva agora de noite, e acabei de outra menina, tá? E ela tava com a tintura lá, e ela falou que ela ia jogar fora, porque ela comprou errado, e ela ia jogar fora. Aí eu falei assim, não me dê que eu uso. Não sendo loira, me dê que eu uso. Aí ela veio aqui com esse vermelho intenso da Bilton, tá? É, a fabricante dela é Aroma do Campo, tá bom? E esse vermelho intenso, ele é o 6.66, tá? Deixa eu ver se você, já tá bem pertinho. Tá o vermelho intenso. Aqui na caixa vem dizendo, em cima a cor natural, e embaixo como ele vai ficar. O meu cabelo tá louro escuro acinzentado. Ele tá quase, quase, né, dessa primeira cor. Então eu resolvi testar. Então, o que que eu vou aprontar hoje? Eu vou pintar os meus cabelos de vermelho intenso. E... Eu não vou... Alguém me tá perguntando se eu vou descolorir o cabelo agora. Eu não vou descolorir o cabelo agora. A partir de hoje, eu começo a entrar no meu projeto Rapunzel, tá? Então eu vou usar várias coisas pra crescer o cabelo. Então depois que o cabelo tiver crescido, lá pro final do ano, que eu tiver com totalmente o cabelo sem o Enê, eu vou dar algumas mechas platinadas. Eu não vou pintar o cabelo de branco, não vou dar aquelas mechas que o cabelo fica sumindo, não. Eu vou platinar algumas mechas. Tá bom, meninas? Então. Ela me disse que pagou nessa tinta 8,40, tá? E ela vem com a bisnaga, que é a Oxi, tá? E aqui também é L, emoção reveladora. Vem... Eu vou ter a cana muito alta. Vem com a bisnaga. Tá, meninas? Aqui tem 40 gramas. E ela vem com esse chá cheezinho aqui, que caiu da minha mão. Que é mais necessidade da cor, a ação, antes desbotamento, com 37 ml, a arma do cano. Sistema Colo Protect. Eu acho que essa aqui é no final. Que você coloca essa aqui, né? E ela veio com luvas. Então, se eu abrir a caixa aqui, tem todas as instruções de uso. Eu vou misturar aqui rapidinho pra vocês. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que tá a cor. Tá? Vou mostrar aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas eu ia deixar uns 30 minutos Mas como Eu passei E meu cabelo estava com creme Tem mais ou menos uns 3 dias Que eu não lavo o cabelo E eu coloquei creme ontem Pra sair, que eu passei já toda na rua com minha namorada E só não coloquei creme hoje Pra vir pra casa, mas eu coloquei creme ontem Ontem não, coloquei creme Deixa eu ver que dia Na terça-feira Na terça-feira eu coloquei creme no cabelo Não coloquei ontem nem hoje Mas na terça-feira eu coloquei creme no cabelo Então meu cabelo tem que perder sem lavar Então eu ia deixar 30 minutos Mas eu vou deixar 40 E o que foi que eu achei? Quando eu estava misturando Não sei se der pra perceber Que ela ficou um pouco rala Mas ao passar de alguns minutos Ela ficou um creme Eu esqueci até de gravar Pra mostrar pra vocês como é que ela ficou Ela ficou um creme Então gostei Por essa facilidade Eu nunca tinha usado essa Biotom Tá? É da Orama do Campo Eu nunca tinha usado ela E... Eu não gosto de tinturas Nunca gostei de tinturas líquidas Eu prefiro sempre as em creme Porque é mais fácil de passar E não fica aquela pingueira toda Eu passei um óleo aqui pra me proteger Tá? E... Eu pensei que ela ia ficar rala Quando eu estava misturando Eu pensei que ela ia ficar rala Mas passou assim uns 5 minutos Foi o tempo que... Eu fui... Atendei minha mãe que estava na janela E voltei E quando eu comecei a passar Ficou um tipo de um creme E... Adorei a aplicação Tá? Não estou sentindo ardência A única coisa que eu tenho a ressaltar aqui É o cheiro Ela disse que é uma coloração Sem amônia E... É... O cheiro É um cheiro sim De uma coloração com amônia Tá? É... Me lembra muito o cheiro De uma tintura que minha mãe usa Usava Que é a Coriton E foi a Coriton? Eu acho que é isso A Coriton É... Essa tintura Eu tenho um sério problema com ela Que... Parece que eu comi a tintura Fico com o gosto Da amônia na garganta E isso já me dá agonia no nariz Tá? E essa tintura tem o mesmo cheiro Fica o negócio na garganta Eu sinto o gosto de tinta na garganta Eu não sei o que é O que acontece com vocês Mas comigo acontece sempre Tá bom? E ela tem um cheiro Parecido assim com amônia Ela diz aqui que ela é... Cadê? Eu peguei a tintura da vasilha aí com mim Tá? E isso... Isso fica até eu enxaguar a cabeça Vai ficar tudo Então eu vou colocar minha cabecinha no saco Tá bom? E vou esperar os meus... 40 minutos... Vou retirar E vou hidratar E a hidratação da vez Eu não vou usar Tá? A hidratação da vez vai ser O óleo de ojo Da novec... Da novec... Tá mesmo? Então... Até... O resultado... Final E eu voltei com o resultado da tintura Tá bom? É... Não precisa falar do que eu acho da tintura Como é que ficou Vou mostrar a vocês o cabelo Eu vou explicar uma coisa a vocês O vídeo que eu postei Que é o dia que eu pintei o cabelo Eu postei um vídeo Que era pra ir no ar Na segunda-feira Mas eu acabei me atrasando um pouco Com os vídeos Tá bom? Eu gravei os treinos da semana Só que semana de carnaval Na terça-feira Fui pagada do meu namorado E esqueci de deixar o vídeo privado Pra eu soltar na quarta-feira Então eu atrapalhei um pouquinho O treino na quinta-feira Que é o vídeo que tá aí O mais recente Que é pintando o cabelo Com o ouro escuro acinzentado Eu pintei o cabelo Tem exatamente duas semanas Que foi quando eu apliquei o Botox E depois de dois dias Eu pintei o cabelo de ouro escuro Tá? E como eu já apliquei a vocês A minha colega ia jogar a tintura fora Porque ela tinha comprado errado E eu resolvi pegar E pintar o cabelo de vermelho Não ficou o vermelho que eu queria Tá? Eu não queria aquele vermelho 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 Intenso É... Aquele vermelho Vermelho intenso Da cor dessa mufada Não era bem isso que eu queria Tá? Mas eu queria um vermelho Que tirasse mais a cor que tava Porque eu não tava gostando de jeito nenhum As luzes não saíram do jeito que eu queria E o cabelo ficou da cor que eu queria Tá? Então eu resolvi pintar o cabelo E ficou essa cor aqui Tá? Sabe até que eu gostei? O cabelo ficou mesclado Ficou mais mesclado Do que tava antes É... A parte que tava com luzes Que tava mais claras Que ficou meio... Que o meu cabelo Quando eu pintei de louro escuro Ele ficou louro escuro Meio acobriado Meio acobriado Então dessa vez que ele ficou totalmente acobriado Tá? E ficou assim É... A tinta pede pra deixar 30 minutos Eu deixei 40 minutos Deixei ali por mais 10 minutos Pra ver se pegava mais a tinta Porque o meu cabelo tava com creme E depois que eu terminei toda a aplicação no cabelo Foi que eu descobri Que esse chachê Mais uma coisa faz a menina pegar no meu pé Eu com a dificuldade de falar chachê Né? Fazer por quê? Então, esse pacotinho aqui É pra ser misturado junto a tinta E eu pensei que era igual as outras colorações Que tem no mercado Que você usa ele como hidratação Tá? E não é bem assim É pra ser usado junto com a tinta Naquela mistura que você faz com a tinta E a Oxi E aí vai a doida Quando a doida entra no banheiro Que vai ir Resolve ler as indicações da caixa Que você tem que abrir Porque fica tudo aqui explicadinho É que eu vi que Ela tem que ser misturada junto com a tinta Tá? Eu falei no começo do vídeo Que eu tava sentindo O gosto da tinta na garganta Aquele cheiro de Quem já aplicou amônia no cabelo Sabe o cheiro que eu tô falando É aquele cheiro de amônia Ela vem me dizendo Que ela é sem amônia Tá? Mas eu senti aquele cheiro de amônia É... Eu tenho isso comigo Parece que eu comia a tinta Ficou com o gosto da amônia na garganta E depois que eu lavei o cabelo Ficou um cheirinho de amônia no cabelo Tá? Ainda tá E eu sempre quando eu faço a minha tintura Eu lavo e hidrato meu cabelo E eu usei a educação Óleo de ojom Tá? Da Novex Deixei uns 5 minutos no banco E eu enxaguei o cabelo Com o shampoo que eu tô usando Que eu tô testando Que é o shampoo e condicionador Da Aluma do Campo Ele é o reparador de pontos Tá, meninas? Então Esse aqui foi o resultado final pra vocês Eu resolvi gravar de dia Porque dá pra ver melhor a cor do cabelo Tá, meninas? Então ficou a parte Eu vou botar minha franja assim Pra vocês verem Ficou preto, vermelho, acobreado Ficou essa cor aqui Tá? Mas eu gostei O problema agora é arrumar a franja Olhando com o visor Mas eu gostei, tá? Da cor que ficou Do jeito que ficou Eu vou tentar virar de costas Sem derrubar a câmera Né? Porque a outra não teve o que fazer Jogou a cachorra em cima da câmera Pra derrubar a minha câmera Então Atrás tá assim Tá mesmo Acho que aqui embaixo Foi onde ficou mais vermelho Tá dando pra ver? Acho que tá Ficou mais vermelho Tá? E o meu cabelo tá Escovado e planchado Tá bom? Não aguento ficar com o cabelo O jeito que tava A semana toda Então esse aqui é o resultado Eu gostei muito Eu só não gostei da parte do cheiro Que me incomodou muito O cheiro, tá? Eu não senti ardência Não senti quebra Na hora do banho Não aguento tirar luz de quebra É... É claro que meu cabelo ainda tem E tem simples Que algumas partes não pegadas Mas continuam pretas, tá? Mas o resultado é esse aí E eu acho que a tom do cabelo Eu vou acertando Aos pouco Tá meninas Mas... Tá do jeito que eu queria Tá bom? Eu sou doida mesmo Sempre fico amaleona Agora que eu vou deixar de ser Né? Então eu gostei muito Espero que tenham gostado da nossa resenha E até o próximo vídeo Tá? E eu indico muito pra vocês Essa tinta Biotom Eu achei Ela bem melhor Do que a Luminous Que eu usei Tá? Eu achei que ela É bem melhor Ela diz que dura 28 lavagens E... Sem desculpador de fios brancos Pode ser usado em cabelo natural Descolorido Relaxado Ou alisado Tá? É... Eu tô com os fios brancos Aqui na frente Mas já cobriu Graças a Deus Ei... Né? E... Tá aprovado Então é uma boa dica pra vocês Tá? Então, beijo no beijinho da Lune E até o próximo vídeo Vai, vai Fica com Deus